Música Fala galera, que fala aqui é o Crestron aqui Mais um vídeo de The Sims E... Bom galera, estamos aqui com... Com The Sims e... Olha, já temos visita Bom, no último episódio a gente terminou aqui Apareceu no... Conseguiu nossa casa E agora a gente vai editar ela Editar não, é... Peraí que... Essa que tu liga Bom, deu muito tempo Bom, agora é a hora que eu vou editar a casa Workload E... Eu tenho que ver onde é que é Eu tenho que ver onde é que é dito que o... Coisas e tal Ah, consegui parar Vamos ver... Vamos ver... Aqui... Cadê? Aqui a TV Hum... Workload... Não... Deixa eu ver... Deixa eu ver onde... Deixa eu ver aqui... E dobrar ali... Não... 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 Tudo aqui... Não... 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 Ai, tá bom... Rt... Deixa eu ver Cadê aqui? Então, inventário Tá sem nada Aqui Deixa eu ver Hunger Tá quase no fundo Mano, eu quero saber Onde é que põe os caras pra trabalhar Aí Peraí Aí, parei Cadê? Ó, mano Eu ia lá fazer alguma coisa, parece Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Mano, eu faria Join, let Especial Não, nem Cadê? Onde é que põe? Eu falo E aí Eu falo Nossa, o Manolo tá assistindo lá de longe Nossa, é muito ruim a câmera aqui Aqui Não, deixa eu ver Aqui, Manolo Vou saber onde é que põe ele pra trabalhar Nossa, o Manolo tá assistindo aqui Caraca Nossa, o Manolo tá assistindo aqui Nossa, o Manolo tá assistindo aqui Ué, como dá pra entrar? Nossa, que barco Até agora eu não sei onde funciona esse negócio Ai, coloquei errado Nossa, que ruim Peraí, ó, já temos visita Nossa, é sábado Nossa, o Manolo tá assistindo aqui Nossa, o Manolo tá assistindo aqui Nossa, o Manolo tá assistindo aqui Aqui, ó Beauty and Blue E Blue Aqui Vamos ver TV Cadê a Greatest Kill? Lord Acho que eu vou deixar assim Vixe, deixei de dia Tudo bem, eu tenho 3 reais Aqui, ó Vamos ver o que eu posso editar Double bad Ah Nossa, eu vendi Peraí Não, não, não Que clone Vendi Aqui Cadê Onde é que tem cama Tinha que tá escrito Aqui, beds Aqui, medicazão Quanto que é Pronto Pronto Rotei que vai lhe bem Cadê Aqui 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 Pronto Aqui Vou colocar alguma coisa aqui Aí Abre a caçada Aquele de comprar Eletrônico Ali TV Descobri Selecionar Espera aí Cadê? Storage Ai que raio Onde que vende, mano? Ok Greatest Isso aqui é outra coisa Raiva, cadê? Aqui, olha Aqui, bui Não, não é que não é bui Como é que tira isso? Como é que troca E como é que tira Onde que tira Aqui, select Ah, não Ah, esquece Deixa eu ver aqui Construir Não Aqui, bui De Eletrônico Computer Ok Ok, agora Só que primeiro Eu acho que vou precisar Construir uma mesa Aqui 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 Ah, não Esse daqui é cozinha Cadê? Cabinete Cadê? Não, não, não Não sei Sim Dessa cor Ah, esse daqui é outra coisa Nossa, não Não, não Não, não Ah, não Cadê? Cadê? Não, não Cadê? Isso, é isso que eu queria. Só que não, peraí, ainda não. Aqui, isso. Conseguimos também editando a casa. Aí, aqui, eu quero esse dominante. Isso, pronto. Cadê agora? Doi, cadê? Eletrônicos, computadores. Pode ser esse aqui, Branco. Caraca, onde é que eu coloco? Como é que eu coloco em cima? Coloca mais em cima. Será que dá pra colocar em cima de alguma mesa? Ah, tem que ser uma mesa, entendi. Deixa eu ver. Cadê? Aqui. Ai, não. Sai. Sai. Aí. Selecionar o item. Não. Aqui, ó. Mão. Mano, peraí. Onde é que vende? Porque agora eu comprei sem querer. É. Ah, descobri. Você tem que selecionar um item e apertar... Um botão de apertar cheio. Cadê? Kids? Ah, aqui. Kids, porém, no turno. Não, não é isso. História aí. Não. Caramba, que raio mundo é que é? Aqui, um de tables. Não tem uma mesa simples, pelo amor de Deus. Não tem essa madeira branca. Aqui. Peraí. Aí. Não dá pra colocar agora com o pedido. Não, peraí. Aqui. Já tem 17 minutos. Tá prudente, senão... Luz, conforto. Aqui, achei. Aqui. Mesa normal. Finalmente, achei. Essa mesa aqui. Aqui, achei. Consegui finalmente. Essa aqui é a TV. Aqui, computador. Finalmente, consegui... Eba. Agora, preciso de uma mesa. Eu tenho 2 mil ainda. Aqui, eu tô tranquilo. Cadê aqui. Se eu fizer esses... Não tem cadeira aqui? Desce. Desce. Cadê que tem cadeira? Aqui, conforto. Socorro. Cadeira normal. Aí, pra ele poder jogar aqui, ó. Deixar aqui no estúdio aqui. Pronto. Agora, vamos ver. O que é isso? Tá sem a cama? Preciso de colocar a cama. Cadê o conforto? Sofá. Não, não sei sofá. Não, não sei. Beds aqui. Nem vi. Ai, caraca. Tem filmado. Tô com o meu reais. Calma. Aqui Seleciona Que raiva Que raiva Que raiva Que raiva Usar o Gabriel Linker Não duvida Gabriel Linker aqui Pronto Agora Boo and Bill Boo and Bill Mas eu usei o Gabriel Linker Mano Pera aí Toma aí Ah Ah Precisa estar desligado Ah Deixa eu ser TV Deixa eu ver se tem alguma TV melhor Tivis Tem Tem uma TV com mesa já Tá Então Live mode Nossa Como assim Eu tô Pera aí Pera aí Pera aí Ó Consegui arrumar a casa Já arrumou um pedaço da casa Não Estilo Como é que Que raiva Como é que tira essa TV Cadê Cadê um clone? Cadê um clone? Blue Blue Não Electronics Vamos acabar logo Que o Manolo Já Tava se irritando Ah Três mil reais Tá de brincadeira Tem essa de quinhentos Pera aí A mais barata é essa Isso Agora eu só tenho um pouco de dinheiro Bom Arrumei a TV Ah Naranana Precisa arrumar Que ficou com o armário Que Eles vão usar só uma roupa Cadê Aqui Deve ter o modo de trabalho Modo de trabalho Aí Aqui Manolo Especial Não Pera aí Aqui Pera aí Tem queijo Tem um monte de comida Bendito Tem dinheiro Mano Ih Ele vai pro computador Já sei Deixa eu tentar uma coisa Aí O Manolo Vai Ligue para os serviços Não Pera aí Call everybody Home Call everybody home Como assim Pera aí Deixa eu ver Cadê o Manolo Manolo Não sei Aqui Bom Arrumei um pedacinho Da casa Ah Ela comemorou que a TV é grande Agora Ela não Ela não entende Ela não entende Ela não entende São bons amigos Gosteiro Bom Acho que está de boa Já Para muitos Vamos Deixa eu ver Aqui E craft Já é 6 da noite O Cara quer ir Bom Acho que é por isso É só Galera O vídeo vai ter que ficar Para aqui Então É É isso Tá tudo certinho Eita Não Pera aí Ele fica de boa Assim Sério Olhando para lá O Que isso Entupiu Opa Ó Ele já vai jogar O Gabi O Gabi Já vai jogar Ah Ele está curtindo Ele gostou da mesa nova Do computador novo Vem Galera Ó Bom Vou finalizar o vídeo Por aqui Ela está encarando Assim Como assim Como assim Bom Galera O vídeo vai ter que ficar Por aqui Se inscreve no canal Like no vídeo Favorite o vídeo E Manu 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 Saiu E não volta mais Yes Vamos só ver Onde é que o Manu Lutar E a gente vai finalizar o vídeo Vamos ver Se ele está maiando Que eu coloquei Ele tem que ir Eu achei que era Para ele jogar futebol Mas não Era para ele Para ele ir na academia Mas vamos ver Se ele está bem Bom Eu já vou finalizando Bom Galera Meu Deus Espera aí Deixa eu só entrar Então Aí O cara só entrou agora Espera aí Não estou conseguindo ver E com isso galera A gente vai finalizando o vídeo Por aqui Por aqui Não está fraco Está fraco Está fraco Bom galera O vídeo tem que ficar por aqui Se inscreve no canal Like no vídeo Salно Também Não está fraco Estro Bom Estro plein Estro 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri